Alô galera de todo o Brasil, aqui quem fala é Dainéres, cantor e compositor. Vou cantar para vocês três músicas desse CD Dainéres Raparigueiro Brega de Luxo, volume 13. Vou cantar um carimbó, uma pisadinha e um forró brega para vocês, tá legal? E para participar comigo aqui eu chamo minha dançarina. Legal? Vamos lá então? Então, que é mais ou menos assim galera, se gostar se inscreva no canal e deixe o like. Vamos lá, segura! Eu fui cantar com flor, e levei minha dançarina, o pompom se encantou. Com o minhão da menina, então eu disse pra galera, eu agora vou cantar, um porró que eu inventei, A dançarina é que eu vá Eu fui cantar um porró E levei à dançarina O pontão se encantou Com minha vida menina Então eu disse pra galera Eu agora vou cantar Um porró que eu inventei Pra dançarina requebrar Dança, dançarina, dancinha do mim 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 Valeu galera! E agora eu vou cantar uma pisadinha aí Que dança é essa, hein? Vê se você sabe qual é essa dança Essa é a dança do Cigri Segura, que é mais ou menos assim Oi! Oi! É a dança do Cigri E a dança do Sarará É a dança do Cigri Quero ver você requebrar Que dança é essa que se mexe no lado Vai pra frente nem pra trás E ninguém fica parado É a dança do Cigri E a dança do Sarará É a dança do Cigri Quero ver você requebrar É quebra, menina É quebra, menina É bola, menina É essa brincadeira Você vai ser sominha É quebra, menina É bola, menina É essa brincadeira Você vai ser sominha É a dança do Cigri E a dança do Sarará É a dança do Cigri Quero ver você requebrar Uh! Bora dançarina! É a dança do Cigri E a dança do Sarará É a dança do Cigri Quero ver você requebrar Que dança é essa que se mexe no lado Vai pra frente nem pra trás E ninguém fica parado É a dança do Cigri E a dança do Sarará É a dança do Cigri Quero ver você requebrar É quebra, menina É bola, menina É essa brincadeira Você vai ser sominha É quebra, menina É bola, menina É essa brincadeira Você vai ser sominha É a dança do Cigri E a dança do Sarará É a dança do Cigri Quero ver você requebrar É a dança do Cigri E a dança do Sarará É a dança do Cigri Quero ver você rebolar Valeu galera! Muito obrigado aí quem tá assistindo esse vídeo e curtindo, né? E ao mesmo tempo também se divertindo Minha passarina, muito obrigado meu amor E até a próxima se Deus quiser Valeu! E agora eu vou cantar para todos vocês Um forrozinho brega, né? Daqueles forrozinhos que você dança beijando na boca Que é mais ou menos assim, é o Leco de Amor Segura! Quando eu te conheci Você me deu amor Abanava o vento em mim Leco de Amor Mas depois de 30 dias Você me deixou Achar que hoje eu tenho você Dentro do meu coração Se você não voltar Vou morrer de paixão Mas eu faço questão Para você contar Se não quiser que eu morra É somente novamente Tornar me amar Se não quiser que eu morra É somente novamente Tornar me amar Se não quiser que eu morra É somente novamente Tornar me amar Valeu, galera! Muito obrigado aí Pela presença de todos vocês Nesse vídeo E até a próxima Se Deus quiser Obrigado! Tamo juntos!